Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciárias de premiação. Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciárias de premiação. Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciárias de premiação. Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciárias de premiação. Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciárias de premiação. Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciárias de premiação. Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciárias de premiação. Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciárias de premiação. Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciárias de premiação. Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciárias de premiação. Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciária de premiação. Atenção, atleta, Welleson Gonçalves da Silva, equipe Nova União, compareciária de倒as, 快 몸,